Olá, galera da Casa da Cultura, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer um curso, uma aula do curso avançado. E eu comecei aqui a pintar, porque os vídeos estão ficando muito longos. Então, eu comecei a pintar uma coisinha de cada uma que está embaixo, tá? E agora nós vamos começar, eu vou começar aqui, tudo de novo. Então, nós vamos ocupar as tintas que estão aqui, eu já separei, podem olhar aqui. Verde maçã, verde oliva, branco, amarelo limão, ouro, siena natural, cerâmica, vermelho, púrpura, azul marinho e verde pântano. Aqui eu tenho o terra queimada, tá certo? São as cores que nós vamos usar. Coloquei mais ou menos por grupo, a uva, as folhas, cajus, tá bem? E as bananas, tá certo? Então, vamos lá para o fundo. Eu vou falar mais alto, que nas outras aulas, algumas alunas me disseram que o áudio estava muito baixinho. Então, eu vou tentar falar um pouquinho mais alto, tá certo? Então, para isso, eu vou usar o fundo, eu fiz um fundo aqui bem caprichado, tá? Eu usei o amarelo ouro, tá? Sempre tirando aquele excesso. Usei o amarelo ouro aqui. E um pouquinho de cerâmica. E um pouquinho de cerâmica.